Olá gente, tudo bem? Quero mostrar pra vocês aqui o nosso difusor, o difusor da Duterra. Aqui nós vamos colocar água aqui nele, colocar água até chegar aqui no vinho que tem. Depois você pode colocar os olhinhos e CCS que você quiser. Tem o copaíba, que é a bomba da cabeça, tem o pepermint e tem o eucalipto. Eu não estou tendo eucalipto. Aí eu não vou colocar porque esse aqui é da cliente. Então agora eu vou tampar, tá? Gente, vai sair agora a fumacinha aqui, vou ligar aqui agora. Muda de cor a luzinha, gente, aqui, olha. Olha a fumacinha saindo, gente, olha. Aí você vai colocar os olhinhos e vai sair o cheirinho dos olhinhos no seu quarto. Entendeu? Mas é tudo de bom o difusor da Duterra. E eu estou fazendo a demonstração pra vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Deus abençoe.